Fala galera do YouTube, beleza? Que curtir os vídeos? Galera, hoje vim trazer um vídeo diferente de Unturned, tem bastante gente perguntando, então resolvi fazer um vídeo para responder em geral sobre isso. Tem muita gente ganhando item do Unturned. Para quem não é familiarizado com os jogos da Steam, você tende a ganhar alguns itens quando você joga. Um partido de Dota, um partido de CS, não sei se acho que não tem Fortress, também você ganha item. Os jogos da Valve você ganha. E também outros jogos que você tem, que tem cartas que você ganha também, que você pode vender. Todos os itens vendidos você troca por dinheiro na Steam, você vende por dinheiro na Steam. Então esse dinheiro não vai para a sua conta bancária, nem nada, então você pode trocar por jogos. O Unturned agora entrou nisso, que ele é dos servidores Steam. Então agora aqui você pode ter item diferenciado de alguns players. Isso é legal, é legal, dá dinheiro para Steam, dá dinheiro para Nelson Sexton. Lembrando que todas as roupas e itens assim que você ganha não interferem na tua jogabilidade, não te dá mais proteção, não te dá mais inventário, nem nada assim. Só interfere no jeito do teu carinha. Eu acho que não, tenho certeza que não são só os players premium que ganham esses itens, os golds né, não são só eles que ganham esses itens, acho que todo mundo ganha. Como que eu ganhei meu item? Eu entrei no jogo, matei dois zumbis, tipo, só entrei só para ver como é que era, só para ver que tinha mudado alguma coisa. Desloguei e ganhei, ganhei uma calça de astronauta. Quando você ganha, aparece duas opções, acho que é Rear, para você equipar na tua carinha e Market. Você clicando em Market, você vai para o loja da Steam e pode vender o item. Caso você não tenha clicado e tal, e não tenha vendido, você pode vir aqui no teu inventário, aqui ó, você vai vir aqui no teu perfil aqui da Steam, você clica, coloca o mouse em cima do teu nome, vai vir em Inventário. Aqui você vai ter todos os inventários, todos os itens que você tem nos jogos. Então, ó, Dota, tem os itens do Dota, tem Fortress, tem os itens do Dota, tem H1Z1, tem os itens do H1Z1, tem os itens do H1Z1, tem os itens da própria Steam, que são as capas do plano de fundo, tem o CS e tem do Unturned agora, que você pode vender eles. Alguns itens não são comercializados, igual essas roupas Gold, que você não pode comercializar, mas se você clicar aqui ó, aqui é a minha calça de astronauta, esse verdinho, você clicando aqui ó, vai aparecer o preço do mercado que você pode vender ele, que tá sendo vendido. Você pode anunciar por 30 mil reais, 1 bilhão de reais, mas aí depende do shake que vai pagar para você isso, porque vai ser bem difícil você vender isso. Para vocês terem uma noção, se o Unturned pegar um grande público igual Dota igual CS, essas coisas assim, tem item no Dota que é vendido por mil reais, tem item no CS que é vendido por mil reais, as facas, 800, 600 reais, então tudo depende de quem tá jogando o jogo. Então, que nem o Dota teve item que já foi vendido por 90 mil reais, 36 mil dólares, numa época lá, foi 90 mil reais. Foi uma coisa muito simples, foi um entregador para quem joga Dota, não Dota só né, conhece sabe, entregador, ele tinha um bug na cor que acabou ficando rosa e ele acabou sendo vendido, comprado por um louco, pagou 90 mil reais por cara, 36 mil dólares por cara. É muito dinheiro cara, então depende do louco que compra. Eu já investi dinheiro no Dota, já comprei itens de Dota que tipo por 5, 6 reais, coisa barata, mas tem gente que tem dinheiro e compra, daí vai da pessoa. Então como é que você faz? Você vem aqui ó, clica aqui em anunciar, você clicando em anunciar ó, daí você tem a taxa, o preço vendido já pelos itens. Ó, dia 21 de agosto ele foi vendido por 3,50, dois itens foram vendidos por 3,75. Alguém comprou, então tem gente que compra. Ó, daí você vai vendo aqui a taxa, geralmente você vê do teu dia. Hoje é dia 22, você clica aqui ó, 22 foi vendido por 1,12. Então você vai colocar aqui ó, quanto você recebe, quanto que o cara vai pagar. Se você colocar, se você quer vender por 1,12, você tem que colocar no 1,1 já vai pra 1,15, então você não pode vender por 1,1. Por quê? Porque tem a taxa da Steam, então a Steam pega um tanto pra ela. Além do dinheiro ir todo pra ela, ela pega um tanto ainda. Mas você coloca tipo 90 centavos, opa, 0,90. Dá 1,3, então 95, 1,8, 97, 1,10, então vai por 99 centavos 1,12. Daí você clica aqui, colocar para venda, você aceita né, coloca para venda, e tem o item que fica a venda no mercado da Steam. Quem não conhece o mercado da Steam, você vai vir aqui em comunidade, vai vir em mercado, e aqui vai ter os itens que você pode comprar, dos jogos que você quer ó, tem vários jogos aqui do lado, você escolhe qual que você quer. Dota, CS, é um negócio agora que é a Unturned que a gente quer saber né. Então, deixa eu vir de novo aqui no mercado, para aparecer a Unturned. Então aqui, você vai vir aqui ó, clica no Unturned, e vai ter os itens, as chaves que você pode comprar para poder abrir as caixas secretas. Nas caixas secretas vem alguns outros itens diferentes, que você pode, provavelmente vai ser mais caro do que esses itens que você ganha normalmente. Você pode até ganhar esse item mais caro, mas é difícil, a mesma coisa acho que é da raridade do item do Dota, do CS. Então, não é fácil de ganhar. Você compra as chaves para poder abrir essas caixinhas, eu não sei como é que ganha, não adianta perguntar como é que ganha, porque eu não sei. Acho que é aleatoriamente, depende da tua sorte. Então, para você ver o preço aqui ó, você clicando aqui ó, você vê o mais barato, você vai vendo os mais baratos, você clicando aqui, você vai ver os mais caros. Essas aqui são os itens mais raros, digamos assim. Então, eu acho difícil alguém pagar tudo isso num negócio, mas, sempre tem louco que paga. Então, você pode anunciar, você clica no item e vê por quanto que ele vende, quanto que ele está vendendo e tudo mais. Daí você vai depender da tua sorte de ganhar item. Qualquer coisa que você quer fazer, aqui no Antônio ainda não tem filtro, porque não tem. o que filtrar, né? Mas, é assim que você vê o item para vender. Assim que você anuncia no mercado da Steam, vai ter aqui ó, meu histórico de mercado. E você pode vender ó, eu vendi alguns itens já de Dota e tal, por alguns centavos, mas aqui, se você colocar aqui para vender, vai estar aqui o que você já vendeu, e itens ativos, vai ter aqui os itens que estão para vender ainda. Teus, se você resolver recusar, não quero mais vender. Você clica aqui, vai ter um botão para você tirar do mercado, você tira do mercado, ele volta para o inventário normalmente, beleza? Então, eu espero que tenha deixado um pouco claro para a galera aí que tem dúvidas sobre o mercado da Steam. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, vou tentar entender mais, vou tentar entender um pouco melhor como é que faz para você ganhar, mas eu tenho certeza que é por causa, é por sorte, não tem acho que um segredo. Por mais tempo que você joga, tem que ter isso, beleza? Então, se gostou do vídeo, se gostou do vídeo, compartilhe nas redes sociais se for possível, e até o próximo vídeo, galera. Um abraço e fui!